e é da de tá com a segunda em vou contar agora eu vou botar o sistema automático e é muito legal eu vou só que nem essa vazia aqui eu vou acabar vou botar nesse pequeninho continua Mais um, não cabe mais não né? É de 500 só esse aqui, não é não? Vai dar não. Você tá doidinho pra dar um banho no seu dia. Então quer dizer que eu não preciso ter pressa pra ir embora, eu vou pagar só a metade lá do hotel.